Muito bem rapaziada, estou aqui no Jeep Experience Aí tem aqui a televisão passando as informações do carro Toda a propaganda, muito legal Olha que legal o lugar Todinho decorado Mostrando o Jeep Olha que legal Eu estou muito feliz de estar aqui Muito bonito mesmo, olha que legal Pé no freio Você vai clicar aqui na alavanca Muito bem Vai puxar até o final no D de drive, de dirigir Aqui o freio de mão é eletrônico, então dá um clique para baixo Ele está solto Então, duas mãos no volante o tempo todo Você vai sentir que a embreagem fosse igual ao freio Então vai soltando o freio devagar Que ele vai começar a andar, está vendo? Então, você vai controlando só no freio aqui Parou um pouquinho e dá um toque no acelerador Não precisa nem O próprio torque aqui funciona Seria igual você tirar o pé da embreagem e o carro começar a andar É a mesma coisa seria o carro automático Você vai tirando o pé do freio e ele começa a ir se movimentando O conversor de torque Ele vai empurrando o carro Legal Ele tem bastante torque embaixo, então ele rende Ele rende muito e ele vai sozinho, ele tem muita força Que legal E aqui a gente também está andando 4x4 reduzido e blocado Então isso ajuda a ter mais força ainda de saída Então aqui a amplitude que você tem parece que é maior até do que o compass de visibilidade Aqui você está com, agora, ele está com o 4x4 ligado, né? Está com o 4x4 ligado, bloqueado e reduzido Tá Ou seja, ele está no tudo para dar força mesmo Tudo para dar força, exatamente, total para 4x4 Nem estou pisando no acelerador, ele está passando Ele vai passando Aqui você vai ter que dar um pouquinho de acelerador Aqui é só manter o acelerador um pouco acelerado e constante Pode continuar, ele vai distracionar, só mantém reto o rolante Nossa, que facinho de dirigir, até gostoso Isso, sossegado Aqui é uma situação que o carro vai descontrolar Porque ali tem 3 rolantes Não, e tem 3 rolantes 3 rodas patina e só um empurra e faz a força Entendi, e agora? Como se fosse uma situação de lama A gente vai virar a direita Isso E aí você vê que passa, quase não precisa dar pé O segredo de Off Road não é você acelerar com tudo e nem muito devagar Não, é vou ser até ao... É, é É você não acelerar muito e nem acelerar pouco É numa... Vai um pouquinho reto para cá, vai devagarzinho Isso, e começa a subir, ó Mantenha o volante reto, mantenha o volante reto Começa a subir, subir um pouquinho Vai dando um pouquinho de acelerador E aí você vai virando para a direita E sozinho ele vai escorregar Vai acelerando um pouquinho e vai virando para a direita Vai acelerando um pouquinho e vai virando para a direita Rapaz, que sensação Nossa, dá um susto, hein? Você vê que ele não pegou a frente Mas dá um susto, cara Mano, para quem não está acostumado Ele vai escorregando, ele vai escorregando Nossa, parece que o carro vai... Ele vai escorrer o teu controle Mas é super sossegado Gostei demais O carro tem muita tecnologia O carro é fantástico O carro é muito gostoso Pessoal, muita gente às vezes tem preconceito com o Renegade Que fala, é carro de mulher, carro de... De jeito nenhum De SUV de shopping, né? Isso aqui não sobe em nenhum lugar Pelo contrário, às vezes a pessoa tem o carro E não é bem instruído E não sabe todo o potencial que tem no carro E como utilizar Essa que é a verdade A gente vai subir isso aqui? Vai, vai subir Olha só que a gente vai subir Acelerador para a direita, acelera Isso, mantém a direita Mantém, mantém a direita Mantém a direita Mantém acelerando Mantém a direita É isso, acertou o reto É, viu? Isso aí, ó Wheel decente Tá vendo, ó Wheel decente ligado Tá vendo que tá um botãozinho aqui branco, ó Em cima Pode soltar todo o pé do freio Que agora ele vai segurar Você só vira um pouquinho pra direita Porque tá descendo outro carro ali, ó Pode tirar todo o pé do freio Nossa A descida ele segura, tá vendo, ó Ele vai acionando o ABS Ainda bem, só da roda Ainda bem, só da roda Ainda bem, só da roda Olha, ele treme E aí, isso aqui É o barulho do ABS atuando Então ele vai alicatando cada freio que tem aqui E vai segurando Tá vendo, ó Pra ficar aí Ele vai equilibrando Equilibrando Então, numa descida de muito íngreme De lama, cascalho, areia Paralelepípedo molhado Você utiliza esse recurso Porque se você descer só no freio Ele trava e você escorrega Aí escorrega e é o que acontece Começa a sair de trás E aí ele trava ali, exato Porque ele trava a roda e ele não sai Ali a gente teve que acelerar Pra corrigir o carro E aí ele consegue ir É uma situação mesmo de off-road Exatamente Uma situação de off-road Aqui, ó Gente do céu A gente tira o acelerador Pronto, pode descer Você tá de novo no controle, ó Muito bem, rapaziada Eu tô aqui no evento da Jeep Jeep Experience Acabei de andar Muito legal Um evento fantástico Vários carros aqui, ó Pra você poder olhar Conhecer Muito legal mesmo A Han também tem Ó o Compass aqui Lindíssimo nessa cor azul Um evento fantástico Muito legal Ó o Jeep ali também É um carro muito gostoso de andar Andei no Renegade 4x4 O carro tem um sistema muito bom Pra passar em terrenos mais difíceis E é muito legal mesmo Vale a pena conhecer É isso aí Valeu Tchau 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 Obrigado.